Música 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 O Senhor porza. Je sedia, seja necessário. Mas Jesus não tem falar sobre Pasterdicão. Não aprendizado o Pasterdicão. Como você está aqui? Você tem que dizer que não está aqui. Basterd. Olá, eu estou aqui a gente? Não posso chegar a gente, não estava aqui? Não estou aqui a gente, Deus? Por isso esteja aqui em dia. Vamos lá, vamos lá. Deixa Jesus passar, você é que não está aqui. Jesus não está por aqui. Inscreva-se